Amigos estão onde os encontramos. Depressa, ventaninha. Me mostre com que rapidez você pode voar. Ótimo! Os caças da horta estão atrás daquela espaçonave. Estes robôs precisam aprender boas maneiras. Esse aí já era. Vocês, amigos, não sabem o que estão perdendo. De espada para raquete! Mais um ponto a nosso favor. Isso vai cuidar dos robôs. A espaçonave está seriamente avariada. Precisamos fazer alguma coisa. Essa não! A espaçonave perdeu o controle. Vamos, ventaninha. Vamos ver se podemos ajudá-lo a aterrissar em segurança. Perdeu o controle. Ela vai acabar explodindo. Vamos, ventaninha. Vamos lá! Ela está descendo. Eu sou o príncipe Joe de Antares. E quem é você? Meu nome é Xirra. O sistema de direção do meu amigo robô foi avariado. Amigo o quê? Isso mesmo. Amigo robô. Ele faz tudo para mim, só que agora... Ele está quebrado. O castelo da rainha Angela fica bem aqui perto, em Lua Clara. E ela terá prazer em entrar em contato com seus pais para que saibam que está aqui. Faremos qualquer esforço para contactar Antares, mas pode levar algum tempo. Enquanto aguarda, o arqueiro lhe mostrará nosso rei. Talvez ele lhe apresente rapazes da sua idade. Será um prazer para mim. Xirra! Há alguém aqui que eu quero que conheçam. Aproximem-se. Você vem de onde? Antares. Onde fica isso? Mais ou menos 6 milhões de anos-luz. Pra lá. Rápido, temos que terminar a limpeza para poder praticar bola ao alvo. Ei, você quer ajudar? Bom, eu normalmente não faço isso. Meu amigo robô é que costuma fazer para mim. Amigo robô? O que é isso? Eu não sei. Ora, um robô particular. Todas as crianças em Antares têm seus amigos robôs. Eles é que sempre fazem tudo para nós. Ótimo! Pode fazer a limpeza. Nada disso. Os amigos robôs só trabalham para os seus donos. Eu jamais deixaria alguém usar o meu. E além do mais, o robô ficou danificado no acidente. Olha aqui, minha gente. Nós não temos nenhum desses robôs que ele está falando. Por isso, se nós quisermos jogar bola ao alvo, é melhor nos apressarmos. Até mais tarde. Imagine, eles queriam usar o meu robô para fazer o trabalho deles. Não, eu acho que não. Eles só queriam fazer amizade. Ora, meus amigos nunca me pediram para usar o meu robô. Talvez em seu planeta não, Tio. Mas em Eteria gostamos de compartilhar as coisas. Comigo, não. A nave de Antares foi destruída, mestre. Você trouxe o amigo robô? Não exatamente, senhor, mas... Não exatamente, senhor? Essa é boa. Que tipo de oficial da horda é este? Uma boa pergunta, Pingo. Então, o que me diz, capitão? Achamos que o filho deles, o Príncipe João, conseguiu fugir da cápsula de salvamento com o amigo robô. Fugiu? Para onde? Para a lua clara, conchirra. Idiota! Chefenho, me deixe fora disso, tá bem? Você tem razão, Pingo. O negócio é entre este idiota e eu. Eu já sei. E agora, como vou cuidar desse capitão? Isso vai dar uma lição nele. Mas por que está tão preocupado com este amigo robô, Chefinho? Porque ele é muito poderoso. E é um dos melhores robôs em toda a galáxia. Ah, já entendi. Se a rebelião conseguir ficar com ele... Não se pode prever o que aconteceria. Ah, sabe de uma coisa, chefe? Que acha de eu ir à lua clara procurar o amigo robô do Príncipe João, hein? Não, é muito perigoso. Ah, se eles jamais saberão que estarei lá. Veja, eu vou assim como se fosse uma maçã, olha. Não está nada bom. Alguém poderá me comer. Ah, quem sabe sendo uma vela. Não, Pingo. Você pode se queimar. É, tem razão. Eu vou assim mesmo como eu sou e encontrarei lugares ideais para me esconder. Está bem, Pingo. Mas veja bem o que vai fazer. Você é o único por aqui em quem eu posso confiar. Não se preocupe. Bom dia, Príncipe João. Dormiu bem em sua primeira noite em lua clara? Não mesmo. Eu sinto a falta de meus pais e estou acostumado com o meu amigo robô. Mas ele se avariou no acidente. Eu sinto muito. Não temos conseguido contatar Antares. Mas temos uma coisa que pode lhe ajudar a superar esta solidão. Veja. Puxa, o meu amigo robô. Eu pensei que ele tivesse quebrado. O arqueiro conseguiu consertá-lo. Fez o melhor que pôde. Nós achamos que você iria gostar bastante. Ele ainda treme e faz algum barulho. E provavelmente não poderá ser energizado. Não tenha tanta certeza assim. O que quer dizer? Com licença. Esqueci uma coisa em meu quarto. Até mais tarde. Ah, e obrigado por consertar o meu amigo robô. Vejamos. Se ao menos a força de emergência ainda estiver funcionando... Isso deve resolver. Funciona. Pois não, mestre. Quais são as suas ordens? Vai ver quando o Rordak souber disso. Aguardo as suas ordens. Ótimo. Você está menos avariado do que pensei. Eu vou contar tudo isso ao chefinho. Vamos lá, Joe. Mostra para a gente o que ele pode fazer. Bom, está bem. Mas ninguém poderá tocar nele. Agora, observem. Transforme-se numa... Catapulta. Vejam. Vou disparar. Ei, não faça isso, Joe. Estou com forte pressentimento de que Xirra deve aparecer aqui. Tela honra de Cristo. Tela honra de Cristo. Xirra, Xirra. Xirra. Eu não vi. Você vai dar prejuízo. Não, não vou. Observe. Vamos, Ventania. Vamos, Ventania. Essa foi por pouco. Mas eu não sabia que estava apontado para a torre. Eu lhe disse que estava, Joe. Mas você estava muito preocupado em que eu não mexesse no seu robô. Vamos embora, gente. Já conhecemos bastante o robô do Príncipe Joe. É hora de passearmos no grande desfiladeiro. Ei, por que você não vem com a gente? Detesto passeios. Ah, bem. Ou até mais tarde. Foi uma coisa muito perigosa o que você fez, Joe. Puxa, eu não queria causar nenhum prejuízo. Eu só queria mostrar aos rapazes o meu amigo robô. Você quis mostrar, mas não quis emprestar. E por que deveria emprestar? Porque emprestar faz parte da amizade. É uma coisa que você deveria aprender a fazer. Olha, você tem certeza que não quer ir ao desfiladeiro? Ah, eu vou pensar nisso, tá bem? Então ele ligou aquela coisa e zap-se. Aqui você se transforma no que ele bem quiser. Temos que roubar dele. Não temos que roubar, Bingo. Virá para as nossas mãos. Mas como? Este pequeno controlador colocará o robô sob meus poderes. Acha que pode chegar até o computador do amigo robô? Vê-se comigo, chefe. O arqueiro disse que esse era o caminho para o grande desfiladeiro. Será que os rapazes se alegrarão em nos ver? Bom, se eles não se alegrarem, não ficaremos lá. Não deve ser muito distante. Pingo chamando o Rordak. Pingo chamando o Rordak. Ei, Pingo, o que foi? Boas notícias. O garoto está levando o amigo robô para um descampado do grande desfiladeiro. Eu posso ir até lá, mas eu vou precisar de ajuda. Excelente. Vou enviar felina, pavorosa e sanguessuga. Eles destruirão a todos enquanto você põe o robô sob meu controle. Oi, Joe. Resolveu vir a final. Que ótimo. Eu pensei que meu amigo robô pudesse ser útil por aqui. Bem, é claro, mas você podia ter vindo sem ele. Mas eu não estou acostumado a fazer as coisas sem o meu amigo. Garanto que pode fazer muito mais sem esse robô do que você imagina. Eu lhe mostro. Vamos fazer uma boa escalada. Deixe teu amigo robô aqui. Mas alguém pode roubá-lo. E além disso, jamais escalei sem a ajuda do meu amigo. Eu ajudo você. Vamos lá. Não se preocupe. O robô estará seguro na barraca. Ele deixou o robô na barraca? Ah, aí vem Felina e os outros. E eu vou entrar na barraca. Miau, mas o que está vindo por aqui? Vocês estão avançando em território da horda? Não, não estamos. Esse desfiladeiro está dentro dos limites da lua clara. Miau, não está mais. Neste momento eu declaro essa região território da horda. Agarrem-no. E vejam-se, agora está em uma dessas vacacas. Rodak adoraria capturar aquela traidora. Nós vamos precisar de reforços. Minha nossa, é um grupo de soldados da horda. Eles vão levar o meu amigo robô. Pelo pouquinho, Joe, tenha mais calma. Pela honra de Cristo! Dia 25 de um ano e o que está aqui, Joe. więco! Sima, sima, sima. Sima! Ele, o siu... Sima, sima! Sima, sima! Sima, sima! Onde está o doce? Muito bem, amigo robô. Chegou a hora de você se tornar amigo da horda. Chamando Rordak, bingo, chamando Rordak, está tudo prontinho. Excelente. Fique por perto enquanto eu aciono. Desperte, amigo. Estão as suas ordens, mestre Rordak. Conseguimos! Conseguimos! Saia da frente, seu idiota, antes que eu me esquente. Experimente, coisa pavorosa. Pode experimentar. Miau, como ele é valente. Ei! Pra onde devo levar o prisioneiro? Deixe exatamente onde ele está. Xirra! Xirra! Eu não sei o que vocês fizeram com o robô, mas é melhor libertarem o arqueiro. O amigo robô Acora é um colaborador íntimo de Rordak. Não, ele segue as instruções do mestre e não as suas. Isso é o que nós vamos ver. Solte o arqueiro! Pode ficar com ele. Fuja aqui. Eu vou cuidar disso. Onde é que você está indo? Cabeça de medo? O que disse? Vou transformar você em escombros. Tenham calma. Vocês vão sair daí num minutinho. Amigo robô, vem aqui. Não, Joe. Não adianta. Ele não vai te obedecer. Pode deixar isso comigo, Xirra. Não se esqueça que ele é o meu amigo robô. Exatamente. Eu sou seu amigo robô. Não acredite nisso, Joe. O garoto é prisioneiro de Rordak. Afastem-se. Está indo pra zona do medo? Nós precisamos detê-lo. Mas, primeiro... Eu tenho certeza que estão convencidos de que este não é um território da Horda. Agora, saiam daqui. Tenham um longo caminho adiante. Eu acho que não existe nada que o faça largar, Joe. De espada para a cortina de fumata. Isso vai nos dar tempo pra salvar, Joe. Perigo, perigo. Problemas de visão, problemas de visão. Aí está a nossa chance, Ventania. Vamos logo. Peguei. E bem na hora. Veja. Puxa vida. Eu me enganei ao dizer que o robô estava seguro em nossa barraca. Me desculpa, Sinjo. Tudo bem, Kylo. Quando o Rordak passou a controlá-lo, eu descobri que os robôs somente são amigos por terem sido programados para isso. E as pessoas são amigas porque elas realmente se importam com as outras. Sabe, acho que na realidade você é um bom rapaz, Príncipe Joe. Bem, pra ser sincero, eu penso mesmo de você. Bom, olha só o que eu trouxe. Eu pensei que você talvez quisesse levar isso de volta a Antares. Antares? Eu vou... pra casa? Vai. Seus pais acabam de chegar. Que ótimo! Diz uma coisa, Joe. Não teve medo quando o amigo robô pegou você? É claro que eu tive. Mas sabia que estaria seguro, pois a Xirra estava por perto. Gostaria de ter agradecido a ela. Ela sabe disso, Joe. Pode apostar que sabe. Você tem certeza? Mas é claro, eu estou em contato com o Xirra o tempo inteiro. Pra dizer a verdade, quando ela se mete em gregas, é comigo que ela conta. É mesmo, arqueiro? Me fale mais sobre isto. Com prazer, você se lembra de quando nós estávamos naquela... E aí...